Domada Conceição, esse ambiente aqui é muito familiar para você, né? Esse aqui é minha casa. Sua casa. Você até já fez um filme aqui, né? Sim, película. Aqui no Memorial do Cerrado, né? Sim, sim. Olha aqui, a gente está observando alguns objetos. Sim. Pedaços de arrei. Pedaços de arrei. Aqui uma cabeçada. Cabeçada. Estribo, né? Estribo. Olha aqui, ó. E olha aqui a correama que fazia de cor cru, né? É, cor cru. Olha, ó. É o cor cru. Virou uma maçaroca aqui, né? Ah, olha. Isso aí é uma espécie. Sacola do Cavaleiro, né? Ela tem um nome que eu não me lembro agora, sabe? Mas aqui o espírito botava até massa de dinheiro. Sim. O boiadeiro, né? Tinha goiaca, né? Que colocava aqui e tinha essa que punha nas costas. É, nas costas ou na garupa do animal. Ou na garupa do animal, né? É, baldrama. É, baldrama, né? E aqui, ó. Saindo por aqui, nós vamos passar num local aqui que também é muito familiar. Aqui, ó. A roda de ralar mandioca, né? A roda de ralar mandioca. Olha só. E ela na mão, né? Na mão, aí, ó. Ela tá travada aqui. Energia humana. E ali, ó. Ali tem o ralo, né? Olha a correia, ela tocada a correia. Duas pessoas, né? Uma de lá e uma de cá. Ia botando a mandioca lá no ralo. Vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos dar uma olhadinha lá. É isso aqui. E já caía dentro do coxo, né? Aqui, mostra aqui o ralo, ó. Isso era um perigo. Você botava menino pra ralar isso aqui, enfiava a mão, né? Fala a mão, o braço e vai tudo. É, não é? Perigoso, né? É verdade. E esse aqui é o forno de torrar farinha. Forno de torrar farinha. É onde torrala ela, né? Você bota a farinha aqui. É isso aí. Faz o beiju. Botava a lenha lá de hoje. Ó. Você já fez isso, Domar? Demais. Escuta, você fala que você é um capial. Sim. Você é da roça. Da roça não, mora lá, né? Mora lá, né? O que você faz? Planta mandioca? Mandioca. Eu tô com duas quartas de mandioca plantada. É mesmo? Eu tenho uma passada e tô com muita de guariroba, né? Pode falar guairoba mesmo? Guairoba. A palavra é guairoba, goiana, né? Pois é. A linguagem popular é uma. Ele tem a linguagem decadênica. Eu acho que confunde, às vezes me perguntam, escuta, é gabiroba ou guairoba? Não, gabiroba é a frutinha. Gabiroba é a frutinha. É a frutinha. E a silvestre também. Exatamente, né? Ô, Domar, interessante. A gente tava observando ali antes de começar o programa sobre as parlendas, né? Que vão sumindo, porque as pessoas deixam de passar pras crianças, pros jovens, né? Então a gente lembrou de algumas, né? Você tem, por exemplo, aquela que é meio caçoada, né? O Zé Prequeté tira bicho no pé pra tomar com café, né? Você conhece algumas, né? Sim, Bessemula. O que é? Bessemula. Timon Tsepula. Timon Tsepula. Essa já era, assim, insultiva, né? Era uma criança ali que ela relia com o outro, né? E os feitos, ó, você é Bessa, né? Você é Bessa, né? Bessemula, Timon Tsepula. Mas, é, se você for mais um, você gospe aqui. Ah, essa era representar muita valentia, né? É, insulto, né? Insulto. Dois meninos brigando, né? Ameaçando ali de brigar, igual dois galos, né? Um do lado ao do outro. Aí chegava aquele que queria tiçar a briga, né? Aí botava a mão na frente do outro. Se você for mais um, gospe aqui. Você cuspia, ele tirava a mão, pegava no rosto. Eu mesmo fiz uma besteira aqui, se uma vez eu era menino, que foi parar tudo em cima da minha mãe lá, com esse negócio. Coitado. Coitado dos pais, de criança levada, né? É verdade, é verdade. Mas tinha uns que já partiam pra insultar a família, né? Sim. Bessa cascai, por ver seu pai. Isso, vai arrebentando, hein? Igual você falou, agora, a gente tá conversando, a rima, ela é que é a memória, né? Ela segura, né? É o que você chama de simetria fonética, né? Sim, na academia. É isso aí, é isso aí. Pois é, o Domado Conceição está com a gente daqui a pouco. O Frutos da Terra está entrando em sua casa. Periquito tá roendo o coco da guarirola, chuvinha de novembro amadurece a gabirola. Passarinho voa os bandos em cima do pé de manga no cerrado, é só sair e encher as mãos de pitanga. Em Guaferra, lá no mato, no brazinho tem gal, no campo tem curriola, murici e araçá. Tem os pés de marmelada, depois que passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangaba em mamacadela. Tô aqui com o CD Luiz Augusto Origens. Luiz Augusto Solo. É claro que todo mundo sabe que ele faz doento com o Amaury Garcia. O Amaury também, já falamos isso aqui, né? De vez em quando faz seus trabalhos solo, né? Mas o Amaury não deixa de estar aqui, né, Luiz? É, ele participa de algumas faixas aí, se eu não me engano, são todas. Todas. Mas ele brigou comigo e falou, não, o que aconteceu? Esse projeto é pela lei, né, de incentivo. E eu tinha gravado as músicas, mas eu queria a participação dele. Na época ele não estava podendo participar. E chegou depois, ele estava viajando, não sei o que estava acontecendo, ele chegou depois. Eu falei, chegou, vai para o estúdio correndo que a gente está gravando o disco. Aí ele foi para o estúdio e colocou as vozes, né? Só que depois ele não deixou colocar o nome dele no CD. Ele falou, não, eu só fiz uns vocais. Uns vocais. Cantou o disco incrível. É manhoso, né? Olha só. Mas é justo, é justo, porque é um trabalho do Luiz Augusto, né? E que começou com a ideia de solo, né? E depois partiu para a ideia do dueto. Mas eu acho que era mais justo deixar o Luiz Augusto mesmo com o repertório dele, que ele escolheu e tal. E eu fiz participação em algumas, né? Assim, todas, né? Algumas, só as que estão no CD. Só as que estão no CD. Luiz, comentar aqui sobre a capa de CD, né? Que não é costume ficar comentando sobre capa. Mas eu sei quem chamou tanta atenção. Um bolho aqui, né? Pão de café. E nunca tomou café na vida, sabia? Mas eu tomo muito chá. Fotografia sua, né? É, a fotografia eu tirei lá no Memorial do Cerrado, numa das gravações do Frutos da Terra. E aqui você, que a fotografia não é sua, né? É, essa fotografia é do Ney Colteiro. Nosso parceirão maravilhoso. Agora, o que vocês cantam? Pois é, agora a gente vai mostrar desse CD Origens, que a gente está lançando agora. Vamos mostrar Rio de Lágrimas, também conhecida como Rio de Piracicaba. É, Rio de Piracicaba lembra mais, né? Vamos lá, então. Vamos lá. O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Lá no bairro onde moro Já existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com lágrimas dos meus olhos Por causa de uma pessoa O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Quando chegar a água Nos olhos de alguém que chora Eu quero apanhar Eu quero apanhar uma rosa Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho a uma criança Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu quero apanhar uma rosa Eu quero apanhar uma rosa Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora E dessas músicas de raiz aí, Luiz, além do Rio de Piracicaba, vocês têm outras interessantes, né? É um... não vou dizer reeleitura, né? Nós até condenamos essa coisa da reeleitura, né? É... é uma regravação, né? É... Triste Berrante, né? Maravilhosa, né? A música do querido Adalto Santos Que nos deixou muito cedo, né? Adalto Santos, né? Ofereceu muita coisa bonita pra gente Inclusive essa música Inclusive essa música Vamos então? Triste Berrante Já vai bem longe esse tempo Nem sei Tão longe que até penso que eu sonhei Que lindo quando a gente ouvia Distante o som daquele triste Berrante E um boiadeiro a gritar E eu ficava ali na beira A estrada Vendo caminhar A boiada Até o último boi passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Mas sempre foi assim e sempre será O novo vem e o velho tem que passar O progresso O progresso cobriu a poeira da estrada E esse tudo que é meu nada Hoje tenho que acatar e chorar E mesmo vendo gente e carros passando Meus olhos estão enxergando Uma boiada Uma boiada passar Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Ali passava a boi, passava a boiada Ali passava a boi, passava a boiada Ali passava a boi, passava a boiada Tinha uma palmeira na beira da estrada Onde foi gravado muito coração Onde foi gravado muito coração Quiche Goianim, essa receita da chefe Emiliana Zambuja é irresistível Daqui a pouco Periquito tá roendo o coco da guarirola Chuvinha de novembro amadurece a gavirola Passarinho voa os bancos em cima do pé de manga no cerrado É só sair e encher as mãos de petrinha 60 anos de Trio da Vitória Um repertório imenso registrado em 28 LPs e em mais de 12 CDs Venócio Ô Hamilton Carneiro, prazer imenso estar aqui com você Prazer é nosso, quando você olha pra trás, 60 anos atrás Foi difícil o começo de carreira? Foi muito difícil Apesar de que nós, eu considero que nós fomos privilegiados Porque não sofremos tanto quanto outros colegas nossos sofreram Pra chegar onde chegaram também né Mas nós fomos até, já teve nossas dificuldades A primeira composição do Trio da Vitória Você, Venancim E os integrantes Era, Venancim Meu primo E o Cambuí Mas antes do Cambuí, teve um outro Teve o Galchinho No comecinho mesmo Na primeira vez que fomos cantar em microfone de rádio Depois chegou o Cambuí, que já era experiente Já tinha tatuado em emissoras de São Paulo E entrou conosco e deu muito certo Primeiro sucesso O primeiro sucesso nosso foi Medo de Amar, uma composição minha, do Venancim, meu primo, e da Joana Dark, uma menina de Morrinhos. Medo de Amar. Do outro lado, uns 78 rotações, foi o primeiro, não é o meu. Eu Bensei, de um Birajara Moreira, e a música minha, que na época estourou no Brasil inteiro. E aí foi surgindo. Só um pedacinho de Eu Bensei? Eu Bensei, que é loucura o meu desejo. Eu Bensei, que este amor, não pode ser. Eu Bensei, que são de outros, os teus beijos. Mesmo assim, continuo a lhe querer. Muito bem, nós vamos ver trechos de outros sucessos de vocês, mas antes de apresentar o pessoal que te acompanha. Eu vou apresentar para você, está aqui comigo o meu Venancim, meu companheiro atual, o Venancim, está aqui o Tony Silva, o Zé Machado, companheiro, que em todos os lugares está conosco, está o Jonatas, e o Domício, esse grande violonista, que está fazendo parte de nós, com o nosso trio agora. Agora, olha, um sucesso de vocês, também antigo, Canoa de Jacarandá. Canoa de Jacarandá. Dá para sair um pedacinho? Dá para sair um pedacinho, legal. Canoa de Jacarandá, com a minha boiada, arrastei pro currado. Canoa de Jacarandá, com o meu machado, comecei a lavrar, fiz uma canoa, correu travessar, só para ver meu bem, do lado de lá. Tem outro sucesso. Essa foi um grande sucesso. Acredito que de 60, 60, depois que a Rosa mudou, é de quanto? Depois que a Rosa mudou, outro grande sucesso. Para o pessoal que ainda lembra, depois que a Rosa mudou, tem muita gente aí que acompanha vocês desde o início de carreira. Vamos um trechinho também? Um trechinho de depois que a Rosa mudou aí do Domício. Eu deitei na minha rede, mas o sono não chegou. Pensei no correr da vida, e a saudade me apertou. Dei o suspiro alongado, meu coração balançou. Já não sou mais quem eu era, depois que a Rosa mudou. Nós vamos ao grande sucesso de vocês, que ainda hoje você escuta muitas emissoras de rádio, né? Porque ele marca uma história, até uma história de progresso, uma história de transformação, né? Que é o Expresso Boiadeiro. Está aqui no terceiro LP que vocês gravaram, né? Expresso Boiadeiro, né? Expresso Boiadeiro. Foi assim, uma mudança, né? Foi até na novela da Globo, a primeira novela, a musical dela, foi explorada esse tema. Foi o primeiro sertanejo que entrou na Globo com a novela. Pois é, e começou essa transformação com asfalto, aí vieram as carretas, né? Isso, na história. E os boiadeiros começaram a se aposentar. O Boiadeiro que continua sendo boiadeiro através dos métodos modernos, porém com a saudade imensa da mulabá e da peonada e da poeira do chão, né? Vamos lá então? Vamos lá, no Expresso Boiadeiro. Vamos lá, no Expresso Boiadeiro. Conduzindo a boiada, vou rompendo de caminhão, Mas comigo fica sempre machucado o coração, A saudade do berrante é voando pelo sertão. Adeus, minha mulabá e adeus, adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeira do chão. Adeus, minha peonada, adeus, adeus, tempo passado. No Expresso Boiadeiro. No Expresso Boiadeiro, eu sozinho levo o meu gado. Pela estrada, vou rodando e cantando esta canção, Conduzindo a boiada, vou rompendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucado o coração, A saudade do berrante é voando pelo sertão. Adeus, minha mulabá e adeus, adeus, meu alazão. Adeus, tempo que passou, adeus, adeus, poeira do chão. Adeus, minha peonada, adeus, adeus, tempo passado. No Expresso Boiadeiro, eu sozinho levo o meu gado. Tengo a terra lá no mato, no Brasil tem gado. No campo tem curriola, município e araçá. Mais uma vez, a nossa cozinha recebe a chefe Emiliana Zambucci, que só vem aqui para fazer coisa boa. E hoje, ela vai desenvolver uma receita que vale a pena acompanhar e fazer aí na sua casa. Mas é a própria Emiliana quem vai dizer para vocês que receita é essa? Bom dia, Emiliana. Bom dia, Silvia. Mais uma vez, é prazer estar aqui. É nosso prazer. É o quiche goianinho? Sim. Que receita é essa? Ó, eu, a gente, né, como eu tenho 20 anos que a gente cozinha, e há tempos a gente desenvolve essa receita. De um quiche que seja mais leve, que a massa não seja tão quebradiça, que não seja só manteiga e farinha. Então, esse é um pulo do gato, uma massinha coringa, que dá para fazer um monte de coisa bacana. Para quem ainda não conhece, o quiche, explica para a gente. Sim, o quiche, uma torta sem cobertura, é uma torta tipicamente francesa, e ela não é nada light, a gente tentou minimizar um pouco. A clássica é feita só com manteiga e farinha. A gente fez umas modificações. E o recheio clássico, mais clássico, mais conhecido é o Lorraine, que é com bacon e queijo gruyé. E ela já me disse que essa massa, gente, é coringa. Excelente. Então, não deixe de acompanhar e prestar bastante atenção. Mas o que a gente vai utilizar nessa receita, Eliana? Duas xícaras de chá de manteiga de leite. Uma xícara de chá de creme de leite ou iogurte natural. Uma xícara de chá de farinha de trigo. Uma xícara de chá de amido de milho. Duas xícaras de chá de farinha de trigo integral. Dois ovos inteiros. Uma pitada de sal. Para o recheio, 300 gramas de requeijão moreno ralado. Cinco espigas de milho cortadas. Sete ovos inteiros. 500 ml de creme de leite. Duas cebolas grandes, fritas e sequinhas. Cheiro verde a gosto. Manjeiricão verde a gosto. 200 gramas de parmesão ralado. Vamos começar, então? Vamos lá. Tem muita coisa para fazer. Temos sim. A gente vai colocar a manteiga. E aqui, o creme de leite ou iogurte natural, como preferir. É creme de leite fresco? Não, o HD mesmo. E aqui a gente tem o amido. E aqui os ovos. Aqui a gente já coloca uma pitada de sal. E aqui a gente vai incorporar esses ingredientes agora. E aqui a gente vai entrar agora com a farinha integral. Qual a diferença da farinha integral com a farinha branca? Olha, eu sempre gosto... Eu acho que a farinha integral é mais light. Agora, nessa coisa, eu tenho preferido bastante, apesar que ela tem que ir um pouquinho da farinha branca. Olha, é muito bom a gente ver como é que as pessoas estão trocando, né? Claro, as adaptações. Esses elementos, esses produtos por produtos mais naturais. Só vou dar mais uma mexidinha. E aí depois a gente tem que pôr a mão na massa. Tem que sujar? Tem. Não tem como. Aqui a gente já começa com a adição da branca. Entendi. Ela é um pouquinho quebradiça? Ela é. Só que ela é sequinha, né? Ela é sequinha, que a gente vai conseguir abrir ela com facilidade. E o segredo é a gente não sovar muito. Não pode sovar, né? É. A gente vai mexendo, dando, ó. O segredo é sempre assim. Deu ponto, Meliana? Deu ponto. Agora a gente só vai terminar. Mostra aí pra gente como é que ele fica. Não pode ser muito mole, nem muito... Nem muito dura. Dura, né? A gente agora vai colocar. Vai abrir na forma maior, né? Vai abrir na forma mesmo. Agora, então, você vai preparar os recheios. Os recheios, né? Que daí são duas partes. Uma parte líquida e uma parte sólida. Ah, sim. Certo? E aqui a gente tem o milho cortadinho. Milho bem cristal, né? Justo. Aqui eu deixei um requeijãozinho inteiro, só pra gente ver. É aquele requeijão goiano, gente. Justo. Que ele bem moreninho, né? Aquele bem moreninho. E aqui a gente tem essa cebola, que dá um saborzinho todo especial. Mas você pode mudar esse recheio aí, né, Meliana? Pode. Pode acrescentar um frango, misturar o frango com o requeijão. Então, não gostando de requeijão, colocar um outro queijo que você goste, uma mussarela, um queijinho. Queijo Minas só que eu não gosto de usar, porque o queijo Minas, ele solta água. Imagina isso mesmo. Fica legal. E aqui umas folhinhas de manjericão. Que dá um aroma todo especial. Muito bom. E aqui eu vou colocar a metade do parmesão e a outra metade eu vou deixar pra gente poder fazer uma coberturinha. Esse, então, é a parte sólida, né? Justamente. Que a gente espalha ela na quiche. Eu vou colocar um salzinho. E aqui agora... Agora a parte líquida, né? Justamente. A gente mistura os ovos com o creme. Ovos e creme de leite. Justamente. Só isso? Só isso. Pronto. Terminou. E agora a gente já monta a nossa quiche. Forno agora, forno pré-aquecido sempre pra coisas assadas. Qual é a temperatura, Miriam? 180 graus e média. Quanto tempo, mais ou menos? Média 30 minutos. Agora é a hora excelente. E deve estar quente. É, mas eu já dei uma esfriadinha aqui. Acho que não vai dar pra queimar a boca, não. Ou... Acho que não. Gente, muito bom. Que bom. Muito bom. Parabéns mais uma vez. Mais uma delícia. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. A gente fica muito feliz. Acho que a intenção é essa mesmo. E a gente dá essa vez a agitada de ingrediente, deixar as pessoas à vontade para que elas executem e criem também. E você que acompanhou, viu que não tem nenhuma dificuldade em fazer o quiche goianinho. Muito bem, Domar. Viola afinada. Pronto, né? Pronto. Agora é a hora do recortado. Agora é a hora do recortado. Quebra de mim. Quebra de mim. Quebra de mim. É bom lembrar que quebra de milho não é quebrar ali o grão, não, né? Quebra de milho, você quebra a rama do milho, né? Dobra aí. Dobra, planta o feijão embaixo, feijão. Tá tolando a bezerra. Fica esperando que tem que tá tolando a bezerra, né? O feijão lastra, né? É, isso aí. Depois o milho seca, você colhe os dois, né? É por aí. Milho e feijão. Eu tô falando isso porque você é do meio, né? É, tô lá até hoje. E você tava me falando há pouco, quebra de milho tem outro significado. Tem, e é goiano. É goiano. É, é o quebra de milho, né? É. É. Tem uns pontistas aí, goianos, que registram. É. É, bicho, eu tô falando meio curto, né? Não é bom ficar falando demais, não, né? Não, não, não. Vamos parar com essa prova? É. Ser perigoso. A viola tá pronta? A viola tá pronta. Fala dessa viola sua, que é muito interessante. Falar dela? É. Essa viola é a viola de que luz, né? É, 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 a viola de que luz é a mais primitiva brasileira, né? Foi feita por seu Menervino, um lutinha que tinha no Vale de Aquitinhonha, especialmente pro Domar, isso há uns 15 anos atrás, né? Eu vou até falar quem mandou fazer essa viola pra mim, trabalhou aqui. E veio lá de Portugal. E veio lá de Portugal, né? A Andréia Teixeira, ela que mandou fazer pra mim. Andréia, pois é. Nosso abraço pra Andréia, né? Um abraço pra Andréia. Pois é. É uma amiga minha que trabalhou aqui com o Altair muito tempo também, eu não sei se trabalha ainda, mas é uma grande amiga minha. Ela que mandou fazer pra mim, eu falei pra ela que tinha aprendido a tocar numa viola de que luz, de claveia de madeira. Ela falou, vou fazer uma pra você. Isso há 15 anos atrás, hein? Já tem um tempinho aí. Tua violinha já tá errada, né? Tá errada. Já tem boa estrada. Tem chão, tem chão. Vamos então, essa quebra de meio. Quebra de meio. Oi, lê, 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 lê. Ai, lê, 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 lê. Au mudar o meu pensamento. Elevando os sentimentos Pra me transformar Aqui Firmar num ponto de apoio E levantar Quando eu cair E eu nunca fui na escola Pra não manchar O meu nome Como eram as teorias Informando a formatura Celebro Minha loucura Painel Da sabedoria Rapinha que bebeu pago Eu devo nada pra ninguém Eu não gosto de ruaça Eu não gosto de ruaça Pego parte e não reparto Vou reto e não atalho Não costumo dar trabalho Com desculpa de cachaça Não beijo em qualquer pinico Sou que nem casca de angico Quebra de mim na tocaia Quebra de mim na tocaia O mundo anda comando Tragédia gera riqueza A única que vira mesa Não dobra, molda, cangaia Não fui Eu sou No fundo eu sou baguá No fundo eu sou baguá Não sou homem de assombro Cacuna criou calando Carreguei jacar no ombro E a vida fez calejar Menina casa comigo Que você não passa fumo Lá em casa tem dois cachorros Nós mata, quate e come Nós vamos passear no mato Cê come, quate e que o mar Ai, 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 meu abacaxi Ai, ai, meu ananás A força pediu um beijo De vergonha eu caí pra trás De vergonha que eu fiquei Cada vez pedia mais Foi mais, foi mais, foi mais Foi mais, foi mais, mais Em os pés de marmelada Depois que passa a pinguela Subindo pro Serratinho Mangava e mama a cadela Cristina Guedes, Fernanda Guedes E Ingrid Godfield Tudo bem? Tudo bem, querido Receber vocês aqui no Memorial do Serrado É sempre muito bom Até porque vocês trazem A alegria das boas músicas Essa interpretação Impressionante E que, claro Sempre traz notícias boas Goiânia e Canto de Ouro? Goiânia e Canto de Ouro As três confirmadas Esse ano a gente vai estar separada A Guedes de cá Separada da Guedes de lá Mas Goldfeld está com essa Guedes aqui Olha, chamou atenção Não faz muitos dias O Vandré Reaparecendo Cantando, né? O Vandré já reapareceu Tem tempo Já deu entrevistas Mas cantando Foi uma surpresa E cantou exatamente Pra não dizer Que não falei das flores Que é uma música Que está no repertório De vocês Fez parte do show Do projeto O show é muito atual Não é? Ainda é atual É um show que aconteceu Mas ele ainda Ele faz parte Do nosso repertório E são músicas Atualíssimas É um repertório Muito político No entanto Não é partidário Ele é um chamado Pro brasileiro Tem um pouco mais De esperança Ainda tem jeito E vem Vamos embora Não é que esperar Não é saber Pois Vistinha Essa música Fez o Maracanãzinho Tremer, né? Nos anos aí 70, né? Fim dos anos 70 No Festival da Canção, né? Festival Internacional da Canção Quantos anos tem isso? Foi 69? 68 68 69 por aí, é Nós estamos em 2000 E de quase 19, né? Quantos anos se passaram? E ela Essa música Ela carrega O mesmo frescor E essa música Ela é uma música Tão marcante Tão importante Que a gente fez o show Acabou tendo o nome dela O show se chama Pra não dizer Que não falei das flores Porque ela é realmente Entre todas E a gente pegou Várias músicas Chico Buarque Gonzaguinha Taiguara Ivan Lins Quer dizer Só os grandes Mas assim mesmo Pra não dizer Que não falei das flores Na hora que ela é cantada Que ela é contada Naquele contexto Da ditadura Ou não Cantada em qualquer contexto No contexto atual também Ela emociona Não só a nós Que estamos cantando Como emociona Todo o público Que está ouvindo É uma coisa Muito impressionante Essa música É, eu acho Uma coisa interessante Do ponto de vista musical Da música Assim Dessa canção É que é uma música De melodia simples Acorde simples Não é uma música Sofisticada Nem E a letra também Não é uma letra Rebuscada É uma letra Que na época Foi, é claro Falada com intenção Mesmo Porque era uma letra De esquerda Mesmo Mas hoje em dia A gente pode Ela pode ser cantada Por qualquer pessoa Que deseja Despertar a consciência De alguém Contra a corrupção Contra Os desmandos Dos nossos governantes E não necessariamente Precisa ser de esquerda Pois é Acho que fizemos Belos discursos aqui Viva Geraldo Vandré Agora eu queria que vocês Cantassem então Esse belo discurso Do Vandré Vamos lá Quem está no violão Dimar Viana No violão Você não pode esquecer o Dimar Que está ali Sempre nos acompanhando Vamos lá então Vamos lá Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados Ou não Nas escolas Nas ruas Campos Construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Pelos campos A fome Em grandes plantações Pelas ruas Marchando Indecisos Cortões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão A soldados armados Amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Os quartéis lhes ensinam A antiga lição De morrer pela pátria E viver sem razão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Nas escolas Nas escolas Nas ruas Nas ruas Campos Construções Somos todos Soldados Armados Amados ou não Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão Caminhando e cantando E seguindo a canção Aprendendo e ensinando Uma nova lição Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Vem, vamos embora Vem, vamos embora Vem, vamos embora E até 80 De músicas excelentes Excelentes Parou um pouco Você não vê muita música Com essa fluência Você não vê muita música boa mais Mas isso vai acontecer O pessoal está de repouso Os bons componentes Não na mídia, né? Pode até ter música linda De vida A gente vai cantar Mesmo que o Milton tenha cantado Vamos ver como é que fica Na voz de vocês Vamos lá Vamos lá A voz que canta uma canção Se for preciso O mesmo pé que dança o samba Se preciso vai a luta Capoeira Tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola E luarada Pelo campo E cidade Porta, bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade Quem tem de noite Quem tem de noite A companheira Sabe que a paz É passageira Pra defendê-la Se levanta E grita E grita Eu vou Porta Porta, bandeira Capoeira Desfilando Vão cantando Liberdade 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 Se você Se você duvida que um chazinho pode aliviar a garganta É só É só lembrar que os remédios vêm quase todos das plantas Deus te põe a virtude Cajuzinho Quem quiser É só ir buscar na serra E não tem nada mais doce que o araçá dessa terra Manga, Manga Manga, Manga, Bajatu, Babacupari Gravata Iatiku Olha o tempo do piquim Manga, Manga, Bajatu, Babacupari Gravata Iatiku Olha o tempo do piquim